Vera, essa decisão de hoje já era esperada, né? E as suas considerações sobre essa negativa dos recursos? Foi rápido, né, Patrick? Dá até pra ensinar um pouquinho aos ministros do Supremo que dá pra ser céleri no julgamento. Claro que é uma piada feitas as devidas distinções, lá são três desembargadores, a questão era bem mais simples. Normalmente seria até o caso só colocado em lista, não seria nem discutido pra diante das câmeras. Mas é que o caso do Lula é sempre diferente. O fato é que o TRF4 negou por unanimidade o recurso do ex-presidente e agora ele só não terá o pedido expedido de prisão porque está protegido por uma liminar do Supremo que será analisada no dia 4. E aí todas as atenções se voltam para esse julgamento do Supremo no dia 4. Vai haver uma manifestação na véspera convocada pelos movimentos que capitanearam o impeachment da Dilma e eu acredito que essa manifestação vai ser grande, vai ser a primeira grande desde 2016. Ela é num dia de semana, então pode ser que não pare a Paulista, não pare a Sinelândia, não pare outros pontos aí cruciais do Brasil, porém ela vai ter muita gente na rua. E aí, como os ministros do Supremo vão reagir a isso? Gilmar Mendes, que dizia no início da tarde pra mim que não voltaria de Portugal porque era o anfitrião de um evento lá e que ele não poderia fazer isso, o presidente de Portugal vai encerrar o evento, o Henrique Bereles vai abrir, não poderia se ausentar, esse evento estava marcado há muito tempo. Agora, um pouquinho antes do início do programa, já diz que sim, vai estar em Brasília no dia 4 pra votar o HC. Os ministros estão sentindo que eles não podem se omitir nesse momento, eles já estão sob escrutínio do país e eu acho que ele percebeu que não dava pra se omitir porque havia uma grande probabilidade de se ele não viesse, haver um empate e nesse caso, um indúbio pro réu. Seria bom até pra ele, porque não seria ele, Gilmar, que passaria pra história como alguém que salvou o Lula. Mas, neste momento, se omitir parece ser uma ideia pior do que dá a cara.